Olá pessoal, estamos aqui para começar mais um vídeo para o canal da... Lucali Vlog! Yey! Mas antes de começar o vídeo, você tem que deixar muito... Like! Se inscreve no canal... E ativa o sininho! Isso mesmo, pessoal! E hoje a gente vai gravar um vídeo muito legal, né filha? Uhum! Você sabe qual que é o tema mesmo? Eu não sei! Acho que o pessoal já está vendo aí no título, né gente? Com certeza! Né filha? Quem? O título... É! É! O mercado! É, nós vamos fazer compras no mercado com os alfabetos... É! Com as letras do alfabeto! Isso mesmo! Gente, com a letra do alfabeto! É do alfabeto, só tem um! Não tem dois! É um! Olha o alfabeto! É! Vocês entenderam, né pessoal? Né, Yu? Da letra começa com a letra... A! E termina com a letra... B! Não! Letra? Letra? Deixa eu passar... Vê! Isso! Letra Z! Gente, olha essa... Olha, tá cheio de letra já, pra ajudar você... Uhum... Que bom! Ó, gente, vai ter que achar as coisas que tem no mercado e caso letra, viu? E tudo isso em menos de um minuto! Nenhum minuto? Um minuto! Você vai ter que procurar as coisas... Nenhum minuto! Nenhum minuto! Eu vou tirar o chapéu do meu pai! Mentira, gente, não tem tempo não, meu menuto! Não, a gente vai... É impossível! E o que será que tem com a letra Y da Yukari, hein? Yuuu! E o de Yuuu! É, mas você não mora no mercado, você não tá à venda... É, você não tá à venda ainda? Ainda não, nunca vai... Nunca vai dar, gente, tá doida? Mas com a letra Y tem, tá bom? Então vamos lá que a gente vai procurar! Yogurt! Yogurt é com I, tá, cara? Mas é dos Estados Unidos que eu vou comprar, não é do... Não, tem outra coisa também! Tem? Tem! Eu não faço a menor ideia! Você não sabe? Ela adora tomar... Yogurt? Não! É bom pra barriguinha! Ah, tá bom! É assim! É a única coisa que vem na minha cabeça com a letra dela! Boa, boa, boa! Né? Mas vamos lá, vamos lá! Vamos lá, então! Depois você conta, hein? Tá bom? Então vamos pro mercado? Vamos! Vamos! Yucari, vamos começar com a primeira letra agora, com a letra A. O que que tem no mercado com a letra A que você quer comprar? Alface! Então vamos pegar o alface! Agora, Yuyu, com a letra B. Banana! Banana! Vamos pegar a banana! Banana! Yuyu, agora com a letra C. Esse daqui cego vai gostar, hein? Com a letra C. Ela adora comer muito! Chocolate! Chocolate! Vamos atrás de chocolate? Com certeza! Olha quanto chocolate, gente! Qual chocolate você vai escolher? Você quer escolher esse aí? Vou pegar um. Um chocolate! Muito chocolate não engorda, né, Yuyu? Yuyu, agora com a letra D. E a Leli? Danoninho? Então vamos atrás do Danoninho. Você vai ver, babá, você tá me ajudando! Seu pai, né? Isso, 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 isso. Tem o Danoninho assim e tem o Danoninho de tomar também, ó. Qual que ela prefere? É, filha, qual que ela prefere? De tomar? Muito bom! De quem que é essa menina aí mesmo? Mirabel! Mirabel! Que delícia, né, filha? É. Agora, tá preparada pra próxima letra? Com a letra E. Ah, pá! É soltinho. Elefante? Vamos ver se elas acham elefante. Elefante não é no mercado? Hum, deixa eu pensar. A mamãe que tá acostumada a vir no mercado, tem umas opções. Tem. Tem espaguete, tem ervilha, mas eu não gosto de ervilha. Não! Ó, tem espaguete. Pode ser marca também. Marca. Conhece algum, filha? Não sei. Ervilha ruim. Isso aí. É, você quer comer ervilha? Você come ervilha? Mas eu tô com a minha mãe. Se tiver outra coisa com a letra E, eu vou trocar, hein, gente? Então vai, ó. Valeu, ervilha, né, filha? É, você vai ter de comer. É, tá bom. Agora, Yuyu, vamos procurar a próxima letra. Letra F. Com a letra F, filha. Eu sei. Ela come junto com arroz. Você também. Se não tiver o negócio com arroz, você não come. Tem farinha. Tem fandangos. Tem fandangos. Tem feijão. Ah, tem feijão. Mas eu acho que a Yuyu vai querer chips fandangos, né? É isso, filha? É, eu acho difícil. Você quer chips, então? Vamos procurar o chips. Agora, a próxima letra, Yuyu. G. G. O que o papai pensou? Eu sei. Gelatina. Gente, já faz. Não, essa aí não é gelatina, não. É suco. Olha as compras da Yucari, gente. E olha, qual é o amor? Ai, isso aí é pra mim? Que amor, gente. Tá vendo a saúde. Deixa eu ver se tem alguma coisa ruim aqui. Olha! Yuyu, próximo. H. Tem marcas da Helma e também tem o hambúrguer. É congelado? É congelado. Não. Não, mas daí a mamãe faz em casa, entendeu? Yuyu, o papai achou um negócio bem legal aqui, hein? Em vez do hambúrguer, o papai falou que, olha, começa com a letra H. Hot hit. Papai gosta, né? Papai quer esse, filha. É o papai que vai escolher o sapo. Olha lá. Nossa, de bacon. Que delícia. Então, Yuyu, agora a próxima letra, hein, filha? I. Tá letra I. I. Queijo. Queijo. É porque tá me do fedor. Jesus. Que entendido. Com a letra I? Tem uma coisa que ela toma todo dia. Iogurte. 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 Vamos lá pegar seu iogurte? Depois do I é o J. Qual que é o J, filha? J. J de jacaré. Você vai comer jacaré? Já sei. O que? Tá aqui. Jujuba. Jujuba. Jujuba, filha. É doce? É doce. Aquela balinha cheia de cor colorida. É doce. Vamos lá atrás da Jujuba? Vamos. Vamos. Essa parte ela gostou, que é doce, né, gente? Bora lá, gente. Bora lá. Galerinha, a gente não achou nada com a letra J ainda. Então a gente vai ver algum... Alguma coisa com a J. Jasmine. Olha essa, Vanessa. Aí, ó. Ah, mas o que... Ah, bolacha. Bolacha integral. Bom pra mim. Vamos pra ela, que é feita. Olha, é Jasmine. Valeu. Valeu. Ai, que ótimo. J.K. Agora tá a letra K. Eu caí. E aí, ó. Dali? Calinha. Tem kiwi, kiwi. Kiwi é bom. É, a mamãe gosta de kiwi. Vamos atrás de kiwi pra mamãe comer? Vamos. Vamos? Vamos. Agora tá a letra L. L. Laranja. Tem limão. Bom, a laranja já foi, hein, gente? Com a letra L. Agora aqui a letra M de mamãe. M de mamãe tem bastante coisa, né, gente? M de maçã. Maçã. Aqui, ó. Aí, a maçã. Maçã, tudo perto. Tudo pertinho. Glória, viu? A letra M foi. Agora é a letra N. A letra N tem Nutella. Nutella é bom. Vamos pegar chocolate, então? Vamos. Vamos. Eu achei Nutella. Você gosta de comer ele? Aham. Agora é o próximo com a letra O, né? O. O. Ovo. Ovo. Muito bom. Vamos lá pegar o ovo? Vamos. Pra lá, então. Pra lá? E ovo. É, vamos escolher um ovo bonito aqui, gente. Que geralmente o ovo tá sempre quebradinho, né? Aham. A letra O. Depois do O é o P. Ah, P. Qual a letra P, filha? Tem uma coisa que a gente come no cinema. Pipoca. Pipoca. Vamos atrás da pipoca? É, que difícil. Vamos lá. Pipoca. Agora tá a letra Q. O que é de? Vamos pegar o queijo. Vamos lá atrás do queijo. Vamos. O queijo. Q. Depois do Q é? R, filha. É. Tem aquele negócio que o papai e a mamãe adoram comer. Tem. Repolho. Aham. Agora tá a letra S. Tem bastante coisa com a letra S. Tem salsicha, sonho, suspiro. Suspiro. Suspiro, né? Eu gosto de suspiro. Vamos atrás do suspiro, então, pro papai? Vamos. Vamos. Agora tá a letra T. Depois do Zé. T de tatu. T de tatu. O que tem com T? Tadinho. Depois do T é U. U, U. Uva. Uva. Vamos atrás de Uva. Eu quero fazer U. U, tá, cara. Pronto. Uva o que? U, S, S. Agora é com a letra S. De novo? Ah, não. Depois do U, que o que? E a mamãe viajando? U, é o V. Meu Deus do céu. U, V. Verdade. Vamos atrás do suco, vigor? Vamos. Vamos. Vamos pegar de uva, que ela gosta. Dois, três? É, pega duas. Tá bom. Dois. Aham. Ela adora de uva, né, filha? É. Adoro. A U, gente, já cansou de andar. Já. Eu também. Gente, eu também quero um carrinho desse pra me sentar. E pra mim? Você não. Você tem que carregar o carrinho. Ó, depois da letra U, E, V. Eu não acredito no que eu ouvi. Mas V já foi, loucona. Ah, é verdade, o V é o vigor, gente. Ó, pra vocês verem, gente. Pra vocês verem, eu tô cansada no mercado, né, gente? Vira. A letra A até o Z é comprido, viu, gente? Então vocês tem que deixar muito A aqui, pelo amor de Deus. Nenhum. Nenhum. Ah, porque a minha mãe cansou tanta coisa. É, porque o alfabeto é comprido. Agora é com a letra W. Vixe. Wafer. Onde tem isso? Wafer tem minha bolacha, não é? A bolacha preferida da mamãe é o Wafer. É? É o Wafer, não é, filha? A bolacha preferida da mamãe? É. Vamos lá ver se começa com a letra W. Vamos lá. W. W. Olha só, pessoal, começa com a letra W. Sabor. Triplo chocolate. Gente, vale, né, pai? Vale. Ó. Deixa eu ver. Valeu, né, Yu? Valeu. Muito bom. Depois, caleta W. X. Tem xícara. Então vamos ter que comprar uma xícara. Vamos comprar uma xícara pro papai tomar café. Você já viu que depois do X é o Y? Isso mesmo, depois do X é o Y. Mas chega lá, vamos atrás de uma xícara. Depois do X é? Y. Isso. O que você vai pegar de Y? Ah, Yakuti. Yakuti. Vamos atrás do Yakuti. Vamos, bebê. Z. Agora a última letra é com a letra Z, que é o mais difícil de todos. Ixi. Ixi. Só tem uma coisa que tem na minha cabeça. O quê? Zero call. É a única coisa que tem. Nossa. Vamos pegar um menorzinho. Ninguém toma zero call em casa. Esse vai durar pelo menos uns 10 anos em casa. Ah, pode ser? Pode. Vamos, então. Então, conseguimos? Conseguimos concluir a compra aqui do A e Z. Yay. Agora a gente vai pra casa, né, pessoal? E... Lê os... Vamos lá, Lutas. Yay. Muito divertido, né, pessoal? Muito. 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 Cansa ficar no mercado, viu, pessoal? Divertido agora, vai ser pagar a conta. É. É o pai que vai pagar mesmo, né, filha? Então, vamos deixar o papai lá no caixa. Então, vamos. Vamos. Pessoal, chegamos em casa agora. Uhum. Deixei meu rim no mercado. Uhum. Porque essas aí gastou um monte. Gente. Ai, meu Deus. Gente, eu quando falei... Olá, pessoal. Ia começar o vídeo de novo. Meu Deus do céu. Eu ia ser no mercado de novo. Nem pensar. Né? Só daqui a um ano. Mas foi divertido fazer o vídeo, né, filha? Com os alfabetos. É. Uhum. Então, agora a gente vai ler o primeiro comentário, que é da Pietra. Amei o vídeo. Faz mais vídeos assim? Família mais linda do YouTube. Que Deus te abençoe. Sempre traz alegria pra gente. Ah, que linda. É o vídeo de você se arrumando. Que você foi de pôni. Da escola. Da escolinha. Do dia do diferente, né? É. O pessoal gosta de que grava coisas você se arrumando, filha. Que legal. É. Manda um beijo pra Pietra. Beijo, Pietra. Obrigada, viu, linda? Pelo carinho, viu? Beijão. Você que já ouviu o nome da Pietra toda hora? É, tem bastante gente. Tem bastante gente que chama Pietra, Márcia, Fernando, principalmente. E o cara é um pouquinho raro, que é japonês. Mas Fernando, gente. É, raro. E o próximo comentário é da Ilana. Oi, tudo bem? Você tá bem? Aham. Eu amei esse enigma. Que Deus abençoe você e sua família. E que a Ayla venha nascer com muita saúde, eu acho. Manda beijos pra mim. Meu nome é Ilana. Você é uma menina muito especial. Uma estrelinha. Beijos. Obrigada, Ilana. Super beijos. Tô bem linda. Tudo de bom pra você também. E o último comentário é da Letícia. Oi, Ucari. Minha filha de 4 anos adora seus vídeos. Manda um beijo pra ela. Vou mostrar ela. O nome dela é Andressa. Beijo. Andressa. Beijo, Andressa. Obrigada, viu, linda? Obrigado pelo carinho. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado muito. Deixa muito like. Se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho. Isso mesmo. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.